Castelo de Porto de Mós, é o que vamos ver hoje, Porto de Mós, fica aqui, estão a ver, e o castelo está aqui Olha lá, é uma piscina, uma piscina? Também tens a mãe em casa, mas agora, estou a ver viver as linhas Olha tanta lenha, diz para levar uma carrada para lá para casa, e olha lá, estou a meter a lenha, tudo cheio de lenha Está ali, está a carregar com a empilhadora, está ali, uma tratora As pessoas estão a fazer, estão todos cá à porta, sabe que está a ver, é um elevador? Não sei então, estou aí fora, não sei se isto é por aí, às vezes, olha aí está a uma igreja também, olha ali Igreja ali Já subiste uma pior? Duas Duas piores, não é? Olha lá, por cima Vamos lá ver aqui, temos aqui Poli Bito Cães, Castelo Aqui é o Castelo Porto Mojo Aqui é o Porto Mojo Olha Vai ter a bilhete É? É? É Perceção E o que é aquilo? Bilhetes 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 também, tal, tal É, tem os dois, pô, pô, pô 10 horas, 15 horas Está bem Quanto é que é? Deis Deis Dois Dois Ah Não, é tipo... Olha a cabeça Está bem Olá, boa tarde Três pessoas Quantas? Três Alguém com mais de 65 ou menos 25 anos? 25, ele, tem menos 25 Tem 15 Então, três, 58 Três, 58 Três, 58 Três, 58 E aqui está o segundo Obrigada Obrigada, diga Obrigada, diga Obrigada, diga Obrigada, diga Por que mais? E aí, tem alguma coisa para segurar-se nas duas histórias Não tem mais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Então Estou certo ou está dizendo que é para aqui? Seguir? Não Foi Conseguir? Conseguimos as yetas Já Ali é tudo Foi E aí, agora, mais a sexta aqui Está de ser proibido? Ah, está a saída Faz aqui que é a saída Que não é para sentar para aqui Até para aqui Início do percurso Até para aqui Ah, tem uma bela vista aqui É Sobre a cidade Que ia nascer a mortes Que ia nascer a mortes? Não Que nem Ah, que nem em Espanha É É A pena É Aqui É É É É Para cagar para baixo Não Não devia dizer Não, isso é outro Xanitas Por causa de Não é costumado ver aqui as xanitas à amostra Eba, tem uma escada Que vai para onde? Não deve ter paradinho Vamos para cima Dois É Este Seguimos tudo Ai, esquece de um estúdio. Vá lá, bem. Cuidado. Agora, vamos daqui, vamos por aqui, mas está aí dizendo que queres escorrer. Escorrer. Conta-meira e chafariz. Temos aqui o castelo de Porto Mocho. Feiras, vinhos e vinho. Resalagens. O Conde. A nave está a pé dos peixões. É? Alguém dos peixões de chegar ali? Estou bem. Aqui é que era bom. Porque aqui é que vai roubar as flores de umas para para as outras. Aqui dá para ver com o outro laguinho. É que é que rouba as flores. Lá, agora temos que ter cuidado aqui. Cuidado. De cada estiver molhado. Cuidado. Cuidado. Está assim, um bocado inclinado. Está assim, inclinado para aquele lado, se conseguirem. Não estaria em casa. Estou a ver por ali, por o ombreiro da porta. Está inclinado para aquele lado. Estou a ver por ali. 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 Vamos reparar os castelos. Certas coisas, certas qualidades. Estão a ver por ali. Não reparam aqui. Estou a ver por ali. Estou a ver por ali. Está aqui. Não sei porque é que isso mantém, porque eles têm, isto é madeira. Não, mas isto nem estava em ruínas, isto já era uma coisa, era só uma ruína só. Isto vai ser uma construção. Ah... Isto construiu uma coisa, estava tudo, estava tudo escrito aí lá, estava aqui tudo. Isto não era uma coisa, tudo. Ah, eles arranjaram. Arranjaram tudo. Ah, acho que... Isto estava só já, e aí embaixo estava, estava como se tivesse bem, umas ruínas que eles estavam, e aí para a frente. Ah, estava assim. Ainda estava menos que isso, às vezes estava assim um bocado, para dar para que todos estragados. Estou mais arranjado. Pois, arranjaram tudo, a ver que está aí o teu conhecimento. Como é que era antiga, mantém para isto? Os buracões tinha aí tudo. Não sei, é que está aí, porque tudo é arranjado. Olha que puta ruim. Estas torres. Não são pedras, não? Isso é uma pedra antiga, se calhar não. O que é isto? O que é isto? Estou por modos. Estar aqui. Já estamos aqui? Isto também ainda não é assim muito grande, não é isto? Não era para quem, mas... É um tempo de arranjar muito mais. Pois, mas também não deve ser barato é arranjar isto, não é? Já que há estes de cimento, isto é cimento para todo lado, não é? A hora que se gravava com isto não era quanto a terra, pelo menos é dura. Só na seta exibição. Tem tempo para ele e tudo. Tem umas bocadinhas para o pessoal vir a pé. Nós passamos o cara até cá acima, porque temos que ainda fazer mais gravações, não temos muito tempo. Temos o tempo contado. Esta é uma a seguir à outra. Para manter os fãs ocupados durante os nossos sábados. E agora é sempre felizinho para ver e doar umas adventures. Mostra cá. Isso? Sim! Bem não sei. Isto é um pato de vandoísmo. Não sei se está aí em baixo o que está a dizer. Conduta de água. Estimulidade de água e tudo que estava. Estimulidade de água. Hoje foi tudo reparado para ser que está assim. Primeiro de Boa Regente tem que dar um aspecto de como é que estava, não é? Não deixa só aí. Cade água. Com muitas localidades. O Castelo de Porto Mós. O Castelo de Porto Mós. Eu aqui. Não. Tchau. Boa. 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 Vista sobre as propriedades deles do castelo, sobre o reino A água também não é grande coisa, isto também é do município, por isso também é uma coisa que é mais Aqui é para descer e aqui é para subir Também é só para ver só esta parte, que ainda não chegou a ser tudo reconstruído Ainda há partes que não foram construídas Ainda há partes que não foram reconstruídas As ferras assim? Não, isto é já no 25 de Abril Ah, faz impressão aqui as ferras Aqui também deve ser só esta parte de baixo, não é? Que deve ser só aquela parte ali de baixo, com certeza Ou se calhar não, vamos lá ver o que é bem Vamos ver o que é que se passa ali Isto é baixo, um lugar alto Vamos ver, é um bocado de baixo, tenho que andar aqui de lado Tem saído ou não tem? Ah, isto também não foi construído As cavações Aqui deste lado Ah, estão a ver? Não, pronto, é partes que ainda não estão acabadas Mas ainda nos construíam tudo Enfim, ainda falta Pode ser com o tempo Não é mais nada que está fechado, é uma sala só Não é mais nada que está fechado É uma sala só Não tem este aqui E pouca água? Isto também não tem chovido, mas mesmo assim está bom Olha lá aqui as avancas As avancas? Sala 4, que é esta. Vamos para este lado. Sala 2, exibição. Depois tem até sensibilidades para ir ver o castelo. Isto também é uma parte que diz aqui, vestígios de estruturas anteriores. Está aí? Estão querendo escondido? Muito bem. Está aqui em vestígios de... Não tem nada. Não tem nada, tem essa. Aqueles devem ser pilares ou isso assim. Mais um deste lado. Estrela funerária. Estrela funerária. Estrela funerária. ... Pois isso está, isto está vale mesmo. Tudo destruído. É o que? Entreterras. Isto é a ser arte. Este é arte. Carros netos. Entreterras. É arte. 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 Aqui é arte. E aqui é arte. E aqui é também. E aqui é também. Se a exposição aqui para para este artista local talvez Ruto Dias. É um. É mais. E temos mais. O que é que este também é uma coisa de Ruto Dias. É. É dedicar no expositor. E é o que mais. Mais arte. É igual. Vira o disco e toca mesmo. Mais arte. É arte para quem gosta. Não é uma casa. Em 2019 é que eles fizeram acessibilidade. Vira lá, meteram aquele voadorzinho. O tamanho do Estado. Vamos nos despedir. Andar para aqui para o pé da máquina. Espero que tenham gostado aqui do Castelo de Porto de Mós. O que é que a Lúcia acha disto? É bonito. É um castelo. E da esquerda que acabam de arranjar tudo o que falta. E o Kevin? Ainda vem falar espanhol. Não pode ir para a Espanha. Pronto, fica a apanhar espanhol. Beijo para todos. Espero que tenham gostado aqui do Castelo de Porto de Mós. Pessoal com acessibilidade. Podem vir aqui. Tem ali um voador para cadeiras de rodas. E para pessoas com problemas de motores. Obrigado. Beijo a todos aqui de Porto de Mós. Seja feliz enquanto o mundo. Almas a todos. Almas a todos. Almas a todos. Tchau, tchau.